Bom dia a paz Jesus, que assim como esse fogo que aquece, assim como esse fogo que queima, que abraza, teu coração também possa estar se sentindo no dia de hoje, abrazado pelo Espírito Santo de Deus, aquecido pelo Espírito Santo de Deus. Nossa palavra está em Timóteo 6, versículo 11. Mas tu, homem de Deus, mas tu, mulher de Deus, foge desses vícios e procura com todo empenho a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a amansidão. Combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna. Combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna. Nesse tempo tão difícil de enfermidades, nesse tempo tão difícil de grandes vícios, pequenos vícios, Amado, amada de Deus, combate um bom combate. Vamos buscar a vitória em Deus, vamos buscar esse caminho que é o céu. Se você tem procurado alguns caminhos que não são a verdade, que não são os caminhos de Deus, afaste-se, comece hoje a dizer, Senhor, eu quero combater um bom combate. Eu quero a tua vitória, Senhor, na minha vida, na minha família, Senhor Jesus. E esses pequenos ou grandes ou médios vícios, afasta de mim, Senhor Jesus. E eu quero dar o primeiro passo, Senhor, afastar desses vícios. Se algumas pessoas querem nos levar para caminhos errados, caminhos tortos, pede para o Senhor te dar a sabedoria e afasta-te de todos esses caminhos tortos, para que tu tenhas uma vida reta, uma vida de santidade. Que Deus abençoe a ti, a tua casa, abençoe a tua família. Que esse fogo que arde, que queima, queime o teu coração neste momento, fazendo uma nova vida, fazendo uma nova pessoa, uma nova casa, uma nova família. Amém? Deus te abençoe muito. Vamos juntos traçar o sinal da cruz, já iniciando esse dia, queimando o nosso coração, ardendo o nosso coração. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.